Como é o nome do irmão? Pastor Carlos Dourado De que igreja? Igreja Batista da Liberdade em Descalvado Como foi o seminário, foi irmão? Como sempre, eu desde o primeiro evento participo Uma imersão realmente na visão missionária que tenta levar para as igrejas a visão da necessidade urgente de ganharmos o mundo para Cristo mas não se esquecendo da nossa Jerusalém As palestras foram ótimas, incentivadoras, motivadoras e eu espero que os pastores saiam daqui fortalecidos, edificados e que transmitam para as suas igrejas a visão missionária que na verdade nasceu no coração de Deus Amém